Olá, neste vídeo vou apresentar um pouco a pesquisa de iniciação científica que estou realizando para o CICUSP, o desenvolvimento de um modelo analítico para a digestão anaeróbica a partir do princípio da entropia à massa. Meu nome é Antônio Silveira, sou graduando em Engenharia Ambiental e meu orientador é o professor Ronan Clabber-Conteiro, do Departamento de Aroca Ambiental, PH. Bem, qual é a minha motivação em realizar essa pesquisa? A digestão anaeróbica é uma tecnologia de tratamento de influentes e resíduos, de uso crescente nos últimos tempos. Uma de suas grandes vantagens é o seu baixo custo de implementação, mas o seu diferencial é a produção de biogás, um produto composto por cerca de 65% metano e 35% CO2. O metano é um gás de altíssimo poder calorífico e um GE 21 vezes mais potente do que o CO2. Portanto, se utilizado como recurso energético, além de contribuir para o cenário de transição energética, se tem a recuperação de passivo ambiental. Se considerarmos a produção de biogás pelo setor de saneamento, há um potencial de aumento de 5,7 vezes o efeito de energia por essa fonte. Por outro lado, a digestão anaeróbica apresenta limitações. É um fenômeno com alta complexidade cinética e o seu dimensionamento é muito baseado no empirismo. Isso traz muitas dificuldades em melhorar a eficiência do processo. Se tratando de modelos dinâmicos mais utilizados, que vão ser tratados adiante, o ADM1 possui baixa simplicidade, enquanto os modelos empíricos são pouco robustos. Como podemos, então, obter um modelo simples e robusto para a digestão anaeróbica? Bem, foi constatado que a abordagem estatística na modelagem foi pouco explorada até então. E uma ferramenta de inferência estatística muito utilizada em diversos campos de conhecimento é o princípio da entropia máxima, o PEN. E sua aplicação é o objetivo principal dessa pesquisa. Para entender o PEN, primeiro é preciso entender a entropia da informação. Este conceito foi introduzido por Cloud Channel em 1948. Sua ideia era obter uma grandeza que medisse a quantidade de informação produzida por um sistema. Seu grande avanço foi correlacionar a quantidade de informação com o proporcional às possibilidades de escolha, ou número de eventos do sistema, que por sua vez é proporcional à quantidade de incerteza quanto aos resultados do mesmo. Ele, então, derivou a expressão apresentada, em que Px é a probabilidade de ocorrência de cada evento. Por essa grandeza ser muito similar à formulação da entropia de Boltzmann, ele a nomeou como entropia da informação. No gráfico ao lado, exemplifica a entropia para uma distribuição de Bernoulli. Quando a probabilidade de sucesso é igual a 1 ou 0, a entropia é mínima, igual a 0. Quando ela é igual a 0,5, a entropia é máxima, o que representa o maior nível de desconhecimento sobre o resultado, portanto, a maior quantidade de informação que pode ser produzida. Vamos falar do Pense agora. Ele surge de um problema na mecânica estatística. Com base em informações insuficientes sobre um fenômeno, como pode-se obter uma estimativa por uma dada propriedade sua, de maneira menos enviesada? Esse torna um problema de inferência estatística. A distribuição, a priori, menos enviesada é que requer o menor número de suposições para ser válido. Para se ter o menor número de suposições, é preciso que tenha a maior incerteza. Então, como já vimos, é preciso se ter a maior entropia. Para a gente chegar na solução, a gente deve maximizar a função entropia, via uma otimização de Lagrange, com as informações dadas como suas restrições. Entendido, PEN, passamos agora para a gestão na Europa. A definição mais ampla para esse fenômeno é uma cadeia de reações microbiológicas intercligadas, na qual a matéria orgânica é oxidada, produzindo metano, gás carbônico, água e biomassa, em um ambiente livre de oxigênio. Ela ocorre em várias etapas, cada uma com uma comunidade microbiana diferente, atuando sobre os produtos da etapa anterior. A primeira etapa é a de desintegração hidróleos da matéria orgânica. Depois, a acidogênese, seguida da acetogênese. E, por fim, a metanogênese. E ainda há uma etapa indesejada no processo, a sulfetogênese. O modelo mais completo que é atualmente para a gestão anaeróbica é o Anaerobic Digestion Model No. 1, ou ADM1. Ele é um modelo dinâmico e genérico. Estrutura processos bioquímicos e fisicoquímicos, com o intuito de criar uma base de cálculo comum para sua aplicação e expansão. Seu equacionamento é baseado na matéria de Gugger, representada na figura, em que, para cada variável de estado do processo envolvido, há um coeficiente de tequiométrico. E, para cada processo, há uma expressão cinética. Sua principal limitação é na quantidade de parâmetros envolvidos. São 32 variáveis de estado e 19 processos bioquímicos, o que resulta em 52 parâmetros, muitos deles de difícil identificação. Os parâmetros de mais difícil estimação são os relacionados às cinéticas do processo. As duas cinéticas mais utilizadas são a de Monó e a de Engels. Na cinética de Monó, o crescimento microbiano segue uma cinética de ordem mista. Ela possui dois parâmetros, a taxa máxima de crescimento e a constante de saturação, KS, que pode ser entendida como a concentração do substrato para a qual o crescimento é igual a metade do seu crescimento máximo. A deas cinética de Engels é considerada um crescimento microbiano por um substrato auto-inibitório, uma dada concentração limite. Sua equação possui um parâmetro a mais, a constante de inibição do substrato, o KI. No gráfico, temos uma visualização de como se comportam essas duas cinéticas. Vamos falar agora dos modelos empíricos para a gestão anaeróbica, que já foram citados. Eles são o modelo de Gompertz e a curva biologística. Como observado no gráfico, as suas curvas são diferentes, mas elas apresentam os três mesmos parâmetros. P, a produção máxima de biogás, RM, a taxa máxima de geração de biogás, e sigma, o lag time, período de adaptação da comunidade microbiana ao meio. Esse modelo se adequa bem aos dados experimentais quando não há inibição, mas seus parâmetros não têm relação nenhuma com parâmetros físicos que possam ser medidos. O PEM é uma ferramenta muito forte e ampla, e pode ser aplicada de várias maneiras diferentes. Portanto, é necessário avaliar em qual dessas situações ela se aplicaria melhor. Para um modelo de cinética microbiológica ou para um modelo de consumo de substrato, como é o ADM1? E para um modelo genérico ou para um modelo específico para uma dada aplicação? Essa foi a apresentação. Muito obrigado pelo tempo de vocês e até mais!